Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui, ó, é um desafio, que é sobre área, hein? Aqui é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só, pessoal, essa questão é do Cefete, e eu vou fazer duas soluções sobre ela. A segunda é a mais bonita, tá? A primeira é a mais rápida, e a segunda é a mais legal. Então, vamos lá. Questão do Cefete, um retângulo é dividido em quatro outros, por dois segmentos paralelos aos lados. Três deles têm áreas mostradas na figura. A área do quarto retângulo é... Então, aqui, ó, são três áreas mostradas, e a gente quer saber a área desse daqui. Se você for tentar fazer, esse é o momento de dar um pause, tentar fazer, depois você voltar e conferir a solução. Então, ó, primeira solução que eu vou fazer, olha só. Se essa área desse retângulo aqui é seis, então, olha só, um produto que é base vezes a altura, a área do retângulo. Se é seis, eu vou supor valores. Tudo bem que não tá falando que é inteiro, por isso que eu não gosto muito dessa solução. Mas eu vou supor valores, vai sair. Olha só. Qual produto, entre números inteiros, que dá seis, que resulta em seis? O dois e o três. Então, aqui, ó, vou colocar dois aqui e três aqui. Dois vezes três, seis. Beleza? Agora, olha esse retângulo aqui. Esse retângulo tem um lado que é dois, que é justamente a medida desse. Então, para o produto, que é base vezes a altura, resultar em quatorze, então, aqui tem que ser sete. Aqui continua sendo dois. Dois vezes sete, quatorze. Agora, observe o seguinte, olha. Esse daqui, ele tem base vezes a altura, e a base, uma das medidas, é sete. Para resultar em trinta e cinco, aqui tem que ser cinco. E aqui tem que ser sete. Tudo bem? Então, qual que é a área desse daqui? Olha só. A medida desse lado é a mesma desse. Então, vai ser cinco. E a medida desse daqui vai ser a mesma desse. Três. Portanto, a área desse daqui é quinze. Tudo bem? Essa é a solução mais rápida. Agora, vamos para a mais legal. Eu vou apagar isso daqui e voltar com a medida, com a solução mais interessante. Pronto. Já apaguei. E a gente vai voltar agora com a segunda solução. Eu acho essa bem mais legal, porque a gente não faz nenhuma restrição. E usa exatamente os dados do problema. Então, olha só. Não sei essa medida aqui, vou chamar de X. Não sei essa, vou chamar de Y. Não sei essa, vou chamar de Z. E não sei essa daqui e vou chamar de W. Agora, observe o seguinte. Olha. X vezes Y dá seis. Que é esse daqui, certo? Base. Base vezes altura. Dá seis. Agora, olha só. X vezes Z dá 14. X vezes Z dá 14. Certo? Porque aqui, ó, base, que é Z, vezes altura, que é X. Olha esse daqui, olha. É W vezes Z tem que dar 35. W vezes Z tem que dar 35. Certo? Porque aqui, ó, W vezes Z tem que dar 35. E esse daqui? Esse daqui é o resultado do Y pelo W. Então, a gente quer saber quem que é W vezes Y. Tudo bem? Esse que é o nosso problema. Quem é W vezes Y? Agora, olha só que interessante. W vezes Y. Vocês concordam comigo que eu poderia fazer a seguinte coisa? Olha, tem que ter um W aqui e tem que ter um Y, não é? Veja bem. Eu posso colocar, fazer o W vezes Z. W vezes Z. Certo? Só que eu tenho que tirar esse Z daqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Tem que aparecer um Y junto com W. Então, eu vou multiplicar pelo XY, que é esse daqui. E vou dividir pelo X, Z. Por que que eu tô fazendo isso? Olha só. Por que? Veja bem. Aqui, é todo mundo tá fazendo um produto. Isso aqui é tudo produto, ó. É tudo produto, certo? Então, eu posso simplificar. Tudo bem? Veja bem se eu fizer isso. Olha só. Esse Z vai embora com esse Z. Não é? Esse X vai embora com esse X. Então, o resultado vai ser o W vezes Y, não é? Agora, vamos pensar aqui. Olha. W vezes Y. Quem que é W vezes Z? W vezes Z é 35. Então, isso daqui é 35. Quem que é W... X vezes Y. X vezes Y é 6. Aqui, vezes 6. Aí, eu divido por quem? Por X vezes Z. X vezes Z é o 14. Tudo bem? X vezes Z é o 14. Aí, agora, eu vou simplificar. Vamos ver. Olha só. Se eu dividir por 7, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Portanto, o W vezes Y, o W vezes Y é 5 vezes 3, que é 15. Certo? Justamente o que a gente encontrou. Só que por que que essa daqui é bem mais legal? Porque a gente não fez nenhuma restrição sobre as medidas das dimensões dos retângulos. Então, aqui a gente não sabe se é inteiro, se não é. A gente só vai trabalhar com cada uma das áreas que a gente faz, que a gente conhece e com simplificação. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E vocês, resolveram de alguma maneira diferente? Qual das duas soluções vocês preferem? Deixem nos comentários e se gostou, deixe o like. Nos vemos na próxima aula.